Será que eu sei que eu sou solitário vivendo dentro da multidão Parco dos infeliz, mas cara do lindo Estão parou de mentira no som interno Vivendo aquela hipocrisia Me misturo dentro de toda essa mascarada Paradoxo de pessoas bem fodidas Se convencendo de ser feliz, mas são quebradas E olhando a desgraça, espelhando minha alma Me tornei sem perceber o que eu mais temia Foda-se a ética Cada um se aproveita de qualquer maneira O amor apodreceu Enquanto o carnal tomando estrada Virou mercado vazio Sentido perdido Num ato astral Banalidade daquele grito bestial Perto da população mais longe de mim Tentando não deixar minha identidade escapar O erro eleito em verdade em si Privilegiar as postas da vida para contar Viver no futuro é ilusão Viver no presente é maldição Fugir nessa corrida atrás da lua Loucura que nos faz esquecer a luta O cego não vê a feiura do mundo Enquanto nos simples mortais Somos divididos, destruídos Procurando sensações Pra esquecedores que nem origem sabemos Então a gente se esconde Através de substância Pra evadir-se Sem entrometer alteração Sois o triste e juntos somos clones de palhaço Silenciosa Mas não menos venenosa Soprou de vida que declina após cada taça Fumaça ou boca Cerebro nas nuvens Tirando a bala Pensamento reféns E a gente se olha Ódio nos olhos Parcidade que toca até os amigos Ninguém mais tem Confiência no outro Qualquer furada e vacilo de céu sardo E assim vida vira cada dia mais Um inferno de ladeira pra baixo Esperança se consume na visão pessimista Do mundo em perdição E assim vida vira cada dia mais